Olá, psicólogas, psicólogos e psicólogas. No último sábado, dia 27 de agosto, no Dia Nacional da Psicologia e também de celebração dos 60 anos da nossa ciência e profissão, foi concluída a apuração da consulta nacional para o Conselho Federal de Psicologia e das eleições para os conselhos regionais de psicologia. Mais uma vez, a categoria exerceu seu direito ao voto e expressou sua escolha democrática com mais de 96 mil votantes. Eu quero agradecer a todas as chapas concorrentes que conduziram de forma muito tranquila todo esse processo participativo e democrático. Quero também agradecer as pessoas envolvidas em todas as etapas e atividades que possibilitaram esse pleito. E quero, naturalmente, parabenizar as chapas vencedoras. Eu desejo uma excelente trajetória no exercício de suas gestões. É uma responsabilidade enorme estar nesse lugar. Mas tenho muita confiança que todas as pessoas que estarão nas gestões para o próximo triênio estão preparadas para defender a psicologia brasileira em seus compromissos técnicos, científicos, políticos e, fundamentalmente, em seus compromissos éticos. As novas gestões vão tomar posse nos conselhos regionais a partir de setembro e, até lá, estaremos, todo o sistema conselhos de psicologia em fase de transição. A consulta nacional que foi feita para a gestão do Conselho Federal será encaminhada para a Assembleia de Delegados com data prevista para acontecer em novembro e, em dezembro, no dia 17, mais especificamente, será feita, então, a posse da nova gestão do Conselho Federal de Psicologia. Até lá, eu reafirmo aqui com vocês o compromisso de sempre estar à frente da autarquia, conduzindo todo esse processo junto com o meu plenário para que essa transição seja feita da melhor forma possível, conduzida com muita dedicação e com muito zelo. Viva a psicologia brasileira!